Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um review aqui, bem rapidinho, de uma compra que eu fiz na Louis Vuitton. Tem muita gente que pronuncia Louis Vuitton, Louis Vuitton, enfim. A galera já sabe qual marca que eu tô falando aqui, fundada desde 1854, numa sacola bem clássica, com uma cor bem chamativa, esse laranja com a alça aqui em azul. E galera, eu comprei no Shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, uma carteira pequena, que eu gosto muito de carteira pequena. Hoje eu tenho, opa, quase caiu aqui, uma carteira da Mont Blanc, mas eu queria optar, dar uma diversificada aí e ter uma carteira um pouco diferente. Eu gostei muito o atendimento deles lá, é fantástico e eu tenho certeza que excelência gera recorrência, o que muita gente não pensa isso no seu negócio, muita gente só pensa na grana, na verdade você tem que pensar nas pessoas e o dinheiro é consequência. É igual marca, eu não aconselho ninguém a comprar marca pirata. Se você não tem capacidade pra comprar uma marca que você quer agora, compre uma outra marca, mas que seja uma marca original, não dê dinheiro pra pirataria. Porque imagine só se você, um exemplo, criasse um curso pra vender na internet e daqui a pouco você via que as pessoas tinham conseguido baixar o seu curso e estava aí vendendo em mercado livre, essas plataformas que dão total acesso livre aí pra venda, vendendo pra qualquer pessoa, digamos que o seu curso custasse R$997,00, essas pessoas venderiam lá a R$19,90. Um exemplo. Você acha isso justo? Você acha que isso seria interessante pra você? Ou você criaria um produto como uma carteira dessa daqui, colocaria um preço X e você viria aí em muitos locais vendendo por um preço Y, algo semelhante que você estaria realmente alimentando o submundo aí da falsificação, da pirataria. Ou se você tem um produto físico, imagina que você tem um produto pra cabelo, encapsulado, a pessoa começa a ver que o seu produto ganhou mercado e começa a falsificar aquilo e vender por menos da metade do preço. Você vai ser muito prejudicado. Aí você fala, puxa, fulano de tal tá falsificando o meu produto, mas será que você nunca comprou algo também falsificado? Você também já não incitou essa prática? Pensa muito nisso aí, tá legal? Então a carteira da Louis Vuitton, eu gostei muito, ela vem nessa caixa também em laranja, bem eclética, com o puxadorzinho azul. Ela vem, vou colocando aqui dentro da caixa pra ficar melhor. Ela vem dentro desse paninho, né? Também personalizado aqui. Eu comprei a carteira, a bem mini mesmo, a clássica, que ela cabe vários cartões, dinheiro, tem esse couro aqui, nesse caramelo mais escuro, né? Então um couro bem bacana, algo bem clássico mesmo. Tinha uma clássica lá com um courinho aqui preto, que eu não gostei tanto. Tinha alguns outros modelos, tem a modelo também de crocodilo, que é fantástica. De crocodilo tá por volta de 10 mil reais, mas ela é invernizada, né? Então é algo assim, a fosca não tinha invernizada, você tem que ter um gosto mais apurado pra poder usar uma carteira daquela. Eu gostei muito dessa carteira aqui, eu tava lá na Louis Vuitton, tava batendo um papo até com o Cacá. Se você ver minhas redes sociais aí no Instagram, você vai ver foto minha com ele. E a gente tava falando realmente isso de marca e tal. E galera, isso daqui é uma carteira, aparentemente você pode ver na minha mão, pequenininha. Tem um valor agregado pela marca, sim, tem um valor agregado. Porém é uma carteira que vai aguentar muito, é uma carteira que você vai levar pra muitos anos. E é uma carteira, sim, que se você tá feliz com aquilo que você comprou, então eu recomendo, compre mesmo. Que é uma carteira que vai te fazer bem. Quando você tem a capacidade de comprar algo que você quer aí, sem pensar no preço, entra lá, escolhe o modelo que você quer, é melhor ainda. Que foi no caso dessa carteira. E o que eu achei muito interessante, que assim que eu efetuei o pagamento lá, ele falou, agora vem aqui na sala onde tem uma máquina, que ela fica no meio do salão ali no Cidade Jardim. Você entra na loja, essa máquina fica atrás da primeira parede, do lado esquerdo a parte feminina, do lado direito a parte masculina. E por trás dessa parede tem uma ala especial, que é onde fica esses couros exóticos. E aí nós fomos lá na máquina, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, aqui é o certificado, né? E ele gravou as minhas iniciais aqui, CG. Eu achei isso muito interessante, por quê? Dá uma sofisticação que essa carteira é única. É igual quando você vai na Starbucks, a pessoa pergunta qual o seu nome? Ah, Dr. Pimenta, um exemplo. Eu falo pra pessoa, vem no copinho meu de café escrito Dr. Pimenta. Aquela experiência que faz com que eu tire foto, com que eu publique nos meus stories, com que eu publique no meu feed. É igual isso daqui. É algo único que vai fazer com que realmente eu leve pra sempre na minha vida como uma experiência que vai gerar recorrência. É isso que eu queria ter falado pra vocês aqui. Gostei muito. Uma carteira que me agradou bastante. A minha da Montblanc tá até aqui, já tá um pouquinho surrada, né? Pra vocês verem. Essa daqui é um modelo esfumato da Montblanc, não fiz nem review dela na época. Mas eu gostei muito dessa daqui. E principalmente também que ela tem um porta cartão de visita aqui atrás, que vai me facilitar muito. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham, então, gostado do Organize Depocher. Acho que é assim que fala, né? E não esqueça aí já de deixar o seu like. Ative o sininho. Se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.